Música Salve galera, estamos aqui no Instituto de Filosofia, Aids e Cultura da Universidade Federal de Ouro Preto com a banda Groove de Vinyl para o programa Fone de Ouvido e a galera vai tentar falar um pouco do trampo deles para a gente agora O que é criar para o Groove de Vinyl, galera? Bom, eu acho que a gente é bombardeado por várias coisas, principalmente na música, né? por vários sons o dia inteiro e a vontade que a gente tinha quando se reuniu era fazer as pessoas dançarem, né? Então a gente buscou esses elementos e busca no dia a dia, em várias situações esses elementos para colocar, introduzir na música, né? O swing Esse jeito de dançar, né? E a gente buscou no jazz, né? Não sei essa influência para conseguir juntar, para conseguir colocar tudo num elemento só para contagiar as pessoas, né? No ambiente e fazer todo mundo dançar, né? A criação acontece individualmente, mas quando a gente se junta, ela também se transforma de novo, sabe? Então tem uma criação individual, uma coisa que você faz com o caso, estudando música ali e tem um encontro de nós quatro que eu acho que é bem significativo também A nossa criação nunca é genuína, né? A gente sempre pega algo, explora, explora, até sair o produto final e às vezes a gente mexe nesse produto final Também a gente tem uma ideia que nas músicas a gente tende a explorar ao máximo a nossa natureza como músico Então a gente vê alguma coisa que pode ser encaixada na música A gente vê, ó, é uma possibilidade, se for possibilidade, né? Parte do desejo vira uma possibilidade e a gente tenta transformar aquilo na música O que vocês têm de influência, assim? Onde vocês vão beber, por exemplo? É, então, eu acho que a gente vai buscar no, com certeza, no funk dos anos 70, no jazz Se for pra resumir num nome norte-americano, eu acho que é o Harry Hancock, né? Que passou pelo jazz no começo da carreira Isso, é Virou um funk, virou, se fundiu com várias situações que aconteciam na música norte-americana na época, né? Eu acho que tem um lance brasileiro também, né? Que é a gente, né? Tim Maia, por exemplo A gente escuta uma coisa, a gente escuta uma coisa que parece que vem de lá de longe, mas... No final das contas, me parece uma black music É, e outra coisa que tem a ver com o ser brasileiro é que essa forma de não ser nem funk, nem jazz Não ter uma necessidade de definir por um conceito, assim, de colocar dentro de uma panela e falar isso Eu acho que tem a ver com o fato de a gente estar numa cultura que não tem essa necessidade de dizer Não, esses caras são jazz Pode crer Tem a ver com o preto, inclusive, também, como tem pouco esse tipo de movimento, a gente não fica tão... Pode crer... A necessidade, sim Trabalha várias vertentes disso aí, de forma a deixar bem amplo o trampo, talvez, né? Atingir muita gente, né? Então tem uma relação forte com o público, por exemplo Com certeza, com certeza, o público é importantíssimo Às vezes me parece que metade daquela energia que sai no som é do público Ou, quem sabe, até mais, assim, a galera entra naquela onda Você olha, tá todo mundo dançando aquilo É, vê todo mundo dançar, vê todo mundo dançar ali, influenciar E mexer aquela coisa, parece que começa a borbulhar Aquilo passa pra gente também De uma forma bem significativa Os improvisos se transformam com essa dança A duração da música depende do público O que é música, velho? Desde a criação até o doidão dançando, por exemplo Tem como falar sobre isso? Ou vocês se arriscariam falar sobre isso? Cara, é uma linguagem maluca Que conecta a gente A gente tá conectado E independente, sei lá, de conhecimento musical Ou de diferentes crenças A música passa por todo mundo Por diferentes etnias Se é que a gente pode falar assim hoje Passa por todo mundo E a gente sente isso na hora de tá tocando A gente sente que conecta Não só nós quatro com músicos ali em cima do palco Mas todo mundo que tá ali dançando Sentindo o clima que a gente tá criando Tudo isso, a gente se sente bem conectado Com esse universo, sei lá Com tudo isso que cerca a gente É, parece que música faz parte da natureza Não sei se eu posso dizer essa palavra, mas A natureza, pra mim, faz parte disso, sabe? Não sei se confunde às vezes som e música, né? Mas a gente escuta sempre o barulho do vento Ou do passarinho cantando Tem certas coisas que é difícil falar, né? Mas me parece que música faz parte da natureza Música sempre, eu penso em música Vem na minha cabeça uma mudança Então uma mudança de estado Uma mudança de espírito Uma mudança de dança Uma mudança sonora Que permeia sobre todos os poros da pessoa que tá ali, né? O movimento, a transformação Exato Desde o suspiro até o silêncio E até o show por completo Eu acho que é um vetor de mudança Demorou então, galera A gente vai conferir agora a música do groove de vinil Olha só o black dessa menina Queria agradecer vocês aí, galera, mais uma vez Vida longa ao groove aí Obrigado É nóis, galera Valeu Música Música